Queridos irmãos e irmãs, de todas as meditações que viemos fazendo até aqui, talvez essa seja a que mais toque o teu coração, porque hoje Jesus nos faz um apelo ao amor. Queridos irmãos, o Senhor se deu a nós na Santíssima Eucaristia. A Eucaristia é o amor de Deus puro, na sua maneira mais extrema. E nós, quantas vezes esquecemos que o Senhor fica o tempo todo nos sacrários, esperando a nossa visita. E que quando nós nos dignamos ir visitá-lo, nós estamos reparando, curando, sarando o coração de Jesus e também o coração do Pai, por tantas ingratidões. Vejamos nessa meditação, realidades muito claras, que acontecem todos os dias dentro das nossas igrejas, e que nós podemos corrigi-las. Nós podemos mudar o nosso proceder, aumentar o nosso zelo e ensinar o outro quão sagrado é o Pão Eucarístico. Ele não representa, ele é o corpo de Jesus. Aquele corpo que sangrou na cruz, aquele corpo que se deu por nós, é o mesmo corpo dado no mundo inteiro, em cada altar na Eucaristia. Meditemos a profundidade desta palavra de hoje para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó quem me dera ter o coração, a voz e as lágrimas de um São Francisco de Assis, para abradar todo o mundo, dizendo, o amor não é amado, o amor não é amado. Não há pena mais cruel para um coração amante, do que ver o seu amor desprezado e seus benefícios pagos com ingratidão. Se o coração de Jesus pudesse, ainda agora, como na sua vida mortal, se oferecer para nós, ainda a maior parte dos homens o rejeitaria. E o seu sacrifício lá no Jardim das Oliveiras, quando transpirou sangue, se manifestaria novamente. Faça-se. E o corpo e o sangue de Cristo se faz, para nós, sobre os altares do mundo inteiro. Mas, qual é o reconhecimento que nós, homens, temos dado ao corpo e o sangue do Senhor? A ternura do Senhor é excessiva, porque Ele preferiu a nossa vantagem, a nossa salvação, a sua própria vida, a sua própria dignidade. Não sabia Jesus, então, a que desprezo devia expô-lo a esta invenção do seu amor? Nós somos testemunhas, e Ele bem o viu antes de nós. A maior parte dos homens não o adoram e não querem reconhecê-lo por aquilo que Ele é neste sacramento. Mais de uma vez sabemos. Sabemos, estes mesmos homens ousam calcar os pés às hóstias consagradas, lançá-las na terra, atirá-las no fogo. Vemos ainda que grande número daqueles que creem nele, ó céus, longe de repararem tantas injúrias por suas piedosas homenagens. Aumentam suas penas por suas invenções, por suas irreverências nas igrejas, por danças em lugares sagrados, palmas em momentos indevidos. Abandonam os altários, não visitam o Senhor e muitas vezes, nem uma vela, nem uma lâmpada, nem um ornamento necessário colocam no sacrário. Ó contador! A estas lembranças, um grito deve repercutir no fundo da nossa alma generosa. Reparação, reparação. Aliás, qual é o meio mais eficaz de reparar tantos ultrajes? É, queridos irmãos, é prostrarmos-nos muitas vezes ao pé dos altares e rogarmos ao coração de Jesus a conversão daqueles que o ofendem. Se até este momento você não sabia o que é uma oração de reparação, agora você sabe. E você é chamado a viver isso também. Colocar-se diante do altar, ir até a igreja, ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, seja durante o dia, lá, sozinho, seja durante a Santa Missa, bradar o céu, pedindo pela conversão dos pecadores, amando o coração de Jesus com todo o amor que você tem dentro do teu coração. Porque quando um pecador se converte, quando lava seus pecados passados nas lágrimas do seu arrependimento e começa uma vida toda nova, faz a mais bela das reparações. Aquele que veio entre nós, não tanto para os justos, como para os pecadores, aquele cuja glória é salvar as almas, Ele se digna, Ele se engrandece, Ele se rejubila de alegria quando um pecador se converte. Assim dizia a Santa Maria Madalena de Paz, Almas queridas do meu coração, a voz é que confiei à cidade do refúgio, isto é, a paixão, ou a memória, a Eucaristia, que se renova continuamente, a fim de que saibais aonde podeis vir em socorro às minhas criaturas. E de então, e dai vosso socorro a estas pobres almas que perecem, oferecendo vossa vida por elas, dai, inflamada em ardente zelo, a santa, hóstia oferecida, nem que seja, mil vezes, mil vezes, ao Divino Senhor, ao Pai, ao Redentor, a Jesus Cristo, pela salvação dos pecadores, e não deixa passar uma hora sequer sem orar por eles. Muitas vezes, ainda, esta santa apóstolo, receber essa inspiração do Senhor, batia, à meia-noite, na capela, ia aos pés do Santíssimo Sacramento, e intercedeu, em favor dos pobres pecadores. Apesar de tanto fervor, encontram-na, um dia, toda em lágrimas, e lhe perguntaram, por que tanta dor? E ela lhes disse, choro, por que me parece, que não faço nada, pela salvação dos pecadores? Ela se oferecia, muitas vezes, como vítima, chegando a dizer, Senhor, fazei-me morrer, e reviver, bastante vezes, para satisfazer, a vossa justiça, em favor dos pobres pecadores. Assim é, que esta grande santa, compreendia, a reparação, dos ultrajes, feitos, ao coração de Jesus. Reparação, reparação, tal deve ser, o grito, de toda a alma, que se lembra, de ter sido, outrora, ingrata, para com Jesus, no seu sacramento. E se no futuro, tivéssemos ainda, a desgraça, de lhe causar mágoa, excelente meio, de consolação, seria, irmos, com interna confiança, lançarmos, a seus pés, para lhe pedirmos perdão. O coração de Jesus, é fonte aberta, para todos os homens, fonte, onde podemos, quantas vezes quisermos, limpar nossas almas, de todas as manchas, que contraímos, cada dia, pecando. O mais pronto remédio, nas faltas, em que cai o cristão, é recorrer, logo, ao sagrado coração, de Jesus, no santíssimo sacramento. Ó Jesus, nas minhas visitas, de cada dia, ao santíssimo sacramento, eu farei reparação, ao vosso sagrado coração, pelos pecados, que se cometem, no mundo inteiro, principalmente, por tantos sacrilégios, que nascem, quer da falta, da sinceridade, na confiança, quer da falta, da verdadeira conversão, e, eu quero, Senhor, me ajuda, a dizer muitas vezes, como reparação, a seguinte frase, meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia, e assim, meus irmãos, o próprio Senhor, nos ensina, a reparar, o seu próprio coração, vede, que o Senhor, não pede sacrifícios, como se pediam, os povos antigos, em que, se batiam, se cortavam, não, o Senhor, quer apenas, o nosso amor, e se ainda, fizemos, jejuns, ou se fazemos, jejuns, o que é muito importante, que tenhamos, acima de tudo, o amor, não, o ato heróico, de conseguir, jejuar, mas, jejuar, por amor, rezar, por amor, visitar, o Santíssimo Sacramento, somente, por amor, demos ao Senhor, essa consolação, prese comigo agora, ó Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia, ó Senhor, meu amabilíssimo, dulcíssimo, e amadíssimo Senhor, vida, esperança, tesouro único, amor da minha alma, quanto, vos tem custado, ficar entre nós, neste Santíssimo Sacramento, foi necessário, que morresseis, para permanecer, sobre os nossos altares, e depois, neste Sacramento mesmo, quantos ultrajes, tendes sofrido, por nos dar, diz o benefício, da vossa presença, tudo, cedeu, ao vosso amor, e ao desejo, que tendes, de ser amado, de nós, ó meu eterno Salvador, quem me dera, poder lavar, com minhas lágrimas, e até, com meu sangue, esses tristes, lugares, em que, o vosso coração, tão cheio de amor, recebeu tantos ultrajes, no Santíssimo Sacramento, mas, se esta consolação, não me é concedida, desejo, ao menos, Senhor, e proponho, visitar-vos, muitas vezes, para vos adorar, em compensação, dos desprezos, que recebeis, da parte dos homens, neste divino mistério, dignai-vos, ó Pai eterno, acolher esta fraca homenagem, que vos rende hoje, o mais miserável, de todos os homens, eu, em reparação, das injúrias feitas, ao vosso divino Filho, sobre os nossos altares, aceitai-a, Senhor, dignando-vos, uni-la, a honra infinita, que Jesus Cristo, vos deu na cruz, e vos dá ainda, todos os dias, no seu Sacramento, no altar, ó meu Jesus, pudera eu, inspirar, a todos os homens, a mais ardente caridade, o mais ardente amor, para com o vosso Sacramento, de amor, ó meu Salvador, em amor, para convosco, ardam todos os corações, como, o vosso coração, arde, em amor, pela vida, de cada um de nós, e pela salvação eterna, de nossas almas, ó meu Jesus, misericórdia, ó meu Jesus, misericórdia, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Se essa palavra, foi, um instrumento de Deus, para a tua vida, se tocou o teu coração, te fez, aumentar o amor, que você tem por Jesus, mande esse vídeo, para um amigo, para um grupo, do seu WhatsApp, para que mais pessoas, possam encher-se, de tamanho amor, e misericórdia, pelo nosso Senhor, que todos os dias, se dá a nós, no Santíssimo Sacramento, e que possamos adorar o Senhor, com tudo que temos, e somos dentro do nosso coração, com as nossas, mais sinceras provas de amor, e os nossos exercícios, de reparação, orando incessantemente, pelos pobres pecadores, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Que Deus te abençoe.